Agora você Você pode me dizer Tudo aquilo que eu gosto de ouvir Enquanto eu falava você estava ao telefone Eu me desesperava lutando contra um ciclone Eu me via pra cima de mim Me machucando o coração Então eu resolvi me libertar Em outro rumo eu fico curado Sem destino certo pelas ruas eu andava Por fora eu sorria Mas por dentro eu chorava Até que apareceu alguém Que de repente quis me ouvir E tudo que você não fez Ela faz e me refez Sem me iludir A vida é mesmo assim A gente demora pra entender Você sorriu de mim Eu só sabia te querer Acho que valeu Você me ensinou a te amar Mas sem perceber Também me ensinou a te esquecer Então eu resolvi me libertar E outro rumo eu fui procurar Sem destino certo pelas ruas eu andava Por fora eu sorria Por fora eu sorria Mas por dentro eu chorava Na terra apareceu alguém Que de repente quis me ouvir E tudo que você não fez Ela faz e me refez Sem me iludir A vida é mesmo assim A gente demora pra entender Você sorriu de mim E eu só sabia te querer Acho que valeu Você me ensinou a te amar Mas sem perceber Também me ensinou a te esquecer A vida é mesmo assim A gente demora pra entender Você sorriu de mim E eu só sabia te querer Acho que valeu Entre canções que eu vi Entre notícias que li Entre notícias que dei Na claridade esperei Você não veio Medo ou receio Trajes bonitos, modernos Um colorido com vida O apagar de outro mano Eu sei bem, sei, fui traído Mas tudo é medo levar Mas vale a banqueta Eu comunico não perco Espero que neste universo Alguém me queira como eu Faço de mim Faço de mim o que posso E de vocês qualquer troço Pra resolver quanto que ganham Entre canções que ouvi Entre notícias que li Entre risadas que dei Limpar, limpar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto